Eu sempre trabalhei, as pessoas confundem, né, pobreza com dignidade, eu não era rica, mas eu sempre tive dignidade, eu nunca imaginei estando em um lugar que eu estivesse algemada, estivesse numa realidade totalmente diferente, porque eu vim pra cá, eu não vim pra cá porque, ah, vou ali, vou pular o México, nada contra cada um com a sua realidade, eu falei, eu não vou ali pular o México, mas de fato eu vim pra cá por causa da minha realidade no Brasil, eu não podia ficar ali, eu, tipo assim, não é somente o consulado que tava fechado, ninguém conseguiria sair do Brasil, assim, praticamente pra fazer nada, e aí eu fui e falei assim, eu poderia ir tentar pra Portugal, mas na época Portugal também não estava conseguindo. Podia ir pra Argentina, podia ir pro Paraguai, pra qualquer lado. É, mas eu ia sair, eu ia sair... Não é que você veio pro Estados Unidos porque o Estados Unidos foi o único que você escolheu? No momento era, na minha realidade era, na minha realidade era, porque não estava podendo ir pra Portugal, não podia ir pra Portugal, não podia... Mas nem pro Estados Unidos podia. Não, mas eu podia ir pro México ali, naquela época ali eu podia ir pro México, mas eu não podia ir pra Portugal. Mas o que eu quero dizer, você escolheu o Estados Unidos, não era a única opção, tinha o Paraguai que você vai andando também. Ah, tá, é, 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 isso, aham, é, mas eu meio que, eu quis vir pra cá, óbvio, né, eu quis vir pra cá. Agora eu entendi a sua pergunta, é verdade. Aí eu fui e... Aí quando eu... Peraí, vamos lá, eu cheguei e fui presa. Fui presa, isso. Só porque aí a gente acabou do México. Aí fui presa, quando eu cheguei pra ser presa, é uma realidade totalmente diferente, tipo assim, me prenderam como se eu fosse bandido mesmo. Mas quem cruza a fronteira é considerado bandido. É considerado bandido, mas aí você vai falar isso, tipo assim, cada um sabe onde o cara lá aperta. É a mesma coisa de alguém entrar na tua casa sem ser convidado. A olhos nu, eu era bandida, mas aí eu vou explicando pra mim, porque cada um tem sua realidade. É isso aí. É muito fácil, as pessoas viraram e falaram, ai, pulou é bandido. Eu não sou a favor, igual meu irmão morreu com um tiro. Ele foi assassinado com não sei quantos tiros. A realidade dele não é a minha. Cada um tem sua vida e sua individualidade. Então, por mais que seja errado, eu nunca quis fazer nada errado. Eu sabia que, de fato, se todo mundo estava ali errado, eu estava sendo fugida do Brasil. Então, na minha cabeça, eu estava pedindo refúgio no país. E por mais que eles pensassem assim, não, independente se você está pedindo refúgio ou não, a realidade de A não é a minha realidade. Eu, de fato, Paulo, estava pedindo refúgio. Não, eu acredito, mas eu estou falando ali, todo mundo fala a mesma coisa. Sim, mas eu sabia da minha realidade. Aí eu fui, virei e falei assim, eu olhava para mim e falava assim, eu comigo, eu não preciso de inimigo. Para que você veio se colocar numa situação? Porque é muito humilhante. O que eles fizeram que humilharam você? Tipo assim, é todo mundo preso, você tem que andar igual... Na fila. É, umas coisas fora da... Para mim, tudo... Para mim, se você mandar eu sentar como se eu fosse cachorro, é fora da minha realidade. Porque você imaginou, eu sempre vi sozinha. Eu faço minhas regras, vivo minha vida. E aí a pessoa manda na gente, a gente tem que calar, a gente tem que aceitar. Aí tem hora que você passar de um lugar para o outro. É igual coberta. Gente, é uma situação extremamente ruim. Quando eu entrei na van, só para eles entenderem, tá? Até eu chegar lá. Quando eu entrei na van, eles já começam a pegar suas coisas, me dar celular, me dar isso, me dar aquilo. Gente, aquilo ali é totalmente fora da minha realidade. Eu mesma aqui nos Estados Unidos, eu cheguei nos Estados Unidos em 2021, já procurei pagar táxi em 2022. Porque eu sempre soube que se todo mundo está errado, eu não sou todo mundo. Então, tipo assim, para eu tentar ainda ser menos pior, menos errada, eu tenho... Gente, é tudo... Foi tudo fora da minha realidade. Eles te humilham mesmo, assim. Quem está aqui sabe como que é. É comida, principalmente. Eu fiquei... Foi um... De tudo que eu já passei nos Estados Unidos, quase três anos aqui, o meu pior dia foi o primeiro dia que eu cheguei. Você não pode deitar. Lá na imigração ainda. Na imigração ainda. Eu nem vou falar a parte que eu fui presa ainda, mas só para eles entenderem. Porque as pessoas acham que é só pular e aí eles vão te entregar para cá. Mas não foi a minha realidade. Lembrando que eu vim sozinha, não. Vim com filho. Tem a realidade, quem vem com filho é outra. E para mim foi um dos piores dias. Eu lembro que eu estava sentada, assim, e eu estava tão cansada do México. Posso? Eu estava tão cansada do México, mas tão cansada, tão exausta de tudo, que eu sentei assim, aí eu meio que dormia. Sabe quando você começa a pescar? E eu estava tão mal, mas tão mal. Tipo assim, eu estava tão cansada que eu dormia, assim, nossa, aí teve uma policial que me xingou toda. Ela me xingou na frente de todo mundo. Eu estava muito... E, tipo assim, como eu não entendia nada, todo mundo entendia que ela estava me xingando. E aí eu... Mas se você não entendia, como você sabia que ela estava te xingando? Ela começou a gesticular, né, Paulo? Se eu começar a te xingar aqui em uma língua árabe, você vai saber que eu estou te xingando. Sabe? Todo mundo começou a olhar para mim assim, mas ela começou a me xingar por causa que eu estava deitada. Tipo assim, que eu estava encostada. E não podia, todo mundo tinha que ficar assim, prestando atenção, porque ia chamar seu nome, precisa ir para uma entrevista para saber de onde você veio, sabe? Pegar meio que uma... Ia coletar os meus dados. As informações. As minhas informações. E aí, naquilo, eu já não estava aguentando. Eu não entendia. Meu corpo já... Como eu já estava ficando acordada há muitos dias, tentando entrar para cá, meu corpo não entendia que eu estava cansada. Ele achou assim, parou, eu vou poder dormir, né? Porque eu já estava fora de controle. E aí foi, começou. E aí... Aí, beleza. Aí pegaram, coletaram minhas coisas e não deixando a gente... A gente não podia dispersar, porque qualquer hora podia me chamar. Aí me chamaram, eu falei a minha realidade mesmo, falei que eu vim do... Contei a verdade, que eu vim do Brasil sem gaguejar, porque não tinha... Nem se eu quisesse inventar tudo que tinha acontecido, eu não conseguiria, porque quando eu cheguei... Lembra que eu falei que aconteceu num domingo e numa quarta eu já vim? Então eu já vim machucada, eu vim com a mão machucada. Eu vim... Dava para mostrar, né? De fato, a situação eu contei. A situação, eles me colocaram em um outro lugar para eu ser ouvida. E aí, nesse lugar que eu fui ouvida, eu fiquei por um tempo. Quanto tempo? Eu fiquei 14 dias em um, depois que eu entrei, mais 14 dias em um e 7 dias em outro. E por que você acha que demorou tanto assim? Por que eu vim só... Porque isso é muito relativo, tá? Pode ser a demanda de gente... É, pode ser a demanda de gente, pode ser a minha realidade. Tem gente que veio comigo que não entrou, muita gente que voltou para o Brasil, então vai de realidade para realidade. Me chamaram para fazer a entrevista, me perguntou. E como o agente viu que eu estava machucada, ele falou, não, está tudo bem. Porque eu estava tão assim, exausta, que eu pensei assim, se for para você me descredibilizar e achar que eu estou mentindo, me manda para o Brasil, mas me tira daqui. A gente chega num estágio que a gente, tipo assim, como a gente está parado, voltar para trás ali já era... Já está melhor. Porque no início, no México, lembrando que eu já entrei para os Estados Unidos, no México, eu falei, voltar para o Brasil é pior ainda do que ficar no México. Aí eu entrei para os Estados Unidos. Aí, quando eu entrei para cá, eu falei, não, existem princípios e princípios. E eu não sou capaz de passar por cima dos meus valores por causa de valor nenhum, por causa de lugar nenhum. Mas eu entendi, o que fizeram que te magoou tanto? No México? Não, aqui, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é uma humilhação fora do normal. Que tipo, para eu entender. Eu estava... É algemada, eu fui algemada. É algemada, porque você... Gente, rapidinho. Eu tenho que falar isso porque eu preciso educar vocês que estão ouvindo. É a mesma coisa de alguém entrar na sua casa... Vou dar um exemplo. Por exemplo, no Brasil, está cheio de haitianos, corretos, que vieram refugiados. Imagina, você acorda com o haitiano, dormindo no teu sofá. O que você vai fazer? Você vai fazer um café da manhã para ele ou você vai tirar ele na porrada? Não, sim, sim. Então, essa é a realidade. Eles não sabem se você é do bem, se você é do mal, se você é uma terrorista, se você tem droga em você. Eles não sabem quem que é você. Sim. Então, até eles descobrirem quem que é você, que está pulando a cerca, eles vão te tratar como uma criminal. Então, e você já sabia disso. Você não entrou pela porta da frente, você pulou a cerca. Sim, mas vale lembrar. Eu estou falando isso, não é que eu estou defendendo eles, eu estou educando as pessoas. Não, mas essa é a defesa deles, porque é a realidade. Não, o porquê eles estão tratando você como uma criminosa, até provar que você não é. Não, eles não me desrespeitaram fugindo da realidade deles. Eles só fizeram o que eles deveriam ter feito, assim como qualquer bandido. Porque eu fui um bandido. Uma vez que você invade uma propriedade de alguém, você é, só que eu estou dizendo tipo assim, a minha realidade, eu estou dizendo o meu pensamento. Não, e até porque, até para as pessoas saberem, os Estados Unidos não tem obrigação de pegar você. Ah, eu estou com problema. Não é que os Estados Unidos não tem obrigação nenhuma de dar refúgio para ninguém. Sim. Zero. Zero. É a mesma coisa que você, eu, Renato, ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. Nós não temos essa obrigação, nem no Brasil, nem aqui. Então, o que eu estou falando não é que eu estou bravo com você, eu estou educando as pessoas que estão nos ouvindo. Não, eu entendi. Então, se você escolher, independente dos motivos, se é vir porque você é pobre, se é vir porque é uma aventura, ou se é vir porque você realmente está fugido, quando você escolhe por este caminho, você está sujeito a muitas coisas. inclusive ser estuprado pelos mexicanos, inclusive ser morto, ser picado, que a gente ouviu várias no deserto por cobra, por, sei lá, esse monte de coisa que tem, crianças que são roubadas, que são abertas e capturam, pegam órgãos que precisam para vender no mercado negro. Então, não é, eu estou falando isso, não estou defendendo os Estados Unidos, mas eu preciso entender que se fosse na minha casa, eu ia dar porrada na pessoa que tentasse entrar na minha casa. Sim, mas vale lembrar também que eu, no lugar deles, eu faria pior, eu nem deixaria entrar. Você faria igual ou pior. Sim, só que eu estou dizendo, tipo assim, a minha experiência, porque quando você vai... Não, você só está educando as pessoas, eu entendo você. Não, está tudo bem, está tudo bem, é porque o que acontece, vamos lá. Quando eu vim, eu vim disposta a pagar qualquer preço. É isso aí. Eu já venho disposto, não, não é que eu não gostei, eu só falei que, tipo assim, não é que eu não gostei. Você foi humilhada que você... É, eu fui, para mim, na minha cabeça, lembrando que, para mim, aquilo ali, pela minha realidade, foi humilhação, mas eu não tiro a... Não, humilhação é você ter que correr do teu próprio país. Isso é humilhação, humilhação é você ver teu irmão sendo morto e não ter justiça no Brasil. Sim. Humilhação é você nascer num país tão rico como no Brasil, e o Brasil não poder te defender, que você tem que pedir. Asilo em outro lugar. Então, passar alguns dias, nem foi dias, alguns minutos ou horas com algema, e não dormir muito bem por um tempinho só, para depois poder viver. Não, não foi por um tempinho, não, foi por muito tempo. Quanto tempo você já está aqui? É, vai fazer... Tem dois anos e pouco que eu estou aqui. Como está a tua vida aqui hoje? Hoje está ok, mas vamos lá. É só para reformular. Para passar dessa parte. Tá, tá, só para reformular. Quando eu digo que eu sofri... Quando você foi humilhada. Quando eu digo que eu fui humilhada, não é por ele, só porque eu esperei você falar, para eu dar a minha opinião. Para mim, eu teria feito pior, eu não teria deixado entrar. Eu não teria deixado entrar, eu vou dizer assim, porque é muito fácil você virar e falar assim, Ah, então por que você está aí dentro? É o que você falou, como você vai aceitar uma pessoa aleatória? Eles não sabiam quem eu era e vai me colocar. Talvez se fosse eu no lugar deles, eu nem deixaria entrar, como aconteceu diversas pessoas. Quando eu falo que eu fui humilhada, humilhada é onde eu me coloquei. Não é sobre o país, eles fizeram super certo. Você não foi humilhada, você se sentiu humilhada. Isso, desculpa, eu me senti humilhada, mas eles não. Porque eu só estou contando a parte que eu fui algemada e eu me senti humilhada pela situação em qual eu me coloquei. Só que isso aí é o preço que eu escolhi apagar. Só que eles não. Para eles é mais um dia. Quando eu cheguei lá, eu tive... Depois que eu entrei mesmo, eles... Vai de realidade para realidade, tá? Eles me colocaram em um quarto que eu só fiquei, eu e mais uma pessoa. A gente tem refeição, se eu não me engano, quatro refeições ou três. Eu acho que é quatro. Café da manhã é almoço, café da tarde e janta. Se eu não me engano, é isso mesmo, quatro refeições. Então, eu comi lá, eu podia tomar banho, eu tinha coberta, eu tinha livro, eu tinha acompanhamento com o psicólogo. Então, não tem humilhação aí. Então, vamos lá. A humilhação não é o do país, não. Eu nunca tiro, eu nunca... Seja meu irmão errado, seja qualquer pessoa errada, todo bandido tem que ser pago por aquilo que ele faz. E ali eu sei que eu estava entrando para a ala de bandido. Porque uma vez que você invade uma propriedade de uma pessoa, você é considerada assim bandida. Não importa o porquê. Ah, eu roubei porque eu quero comer. Se eu roubei por comida, não importa. Eu sou uma ladra da mesma forma. Então, até esse momento, eu entendi o negócio. Quando eu falo que eu me senti humilhada, eu mesma me senti humilhada por mim. É que você falou, eu fui humilhada. Então, na minha cabeça, é por onde eu coloquei, mas é sobre mim. Não é sobre o país. Vale lembrar que a América foi uma mãe para mim. A América é uma mãe para você. A América é uma mãe para mim. Só de eu estar aqui, eles podem me mandar embora amanhã. Eu sempre vou falar que eu, infelizmente, infelizmente para mim, infelizmente para alguns, eu estive nos Estados Unidos em três anos, o que eu não estive em vinte no Brasil. Você está tendo isso aí. Eu estou tendo aqui. Então, a América foi uma mãe para mim. Eu não tenho, tipo assim, como dizer... A América está sendo uma mãe que você está aqui ainda. Sim, a América está sendo uma mãe para mim. Mas eu estou dizendo assim, quando eu cheguei, a América foi uma mãe para mim. A América me recebeu. A América me recebeu. Cuidou de você. Nunca, nunca, vale lembrar também que quando eu fui presa, pegaram todos os meus documentos. Eu vim para cá. Ah, e o teu passaporte foi nisso? Foi preso. Não, o passaporte que estava com os mexicanos. Ah, eles me entregaram depois, depois que o meu coiote negociou com eles. Aí eu entrei para cá, eles prenderam meu passaporte, eu vim para cá com uma folha desse tamanho. Então, desde o momento ali, eu falo de início. Eles me abraçaram, eles me pegaram lá, me colocaram num abrigo onde é fora da realidade. Você come muito bem, eles te pagam passagem até para o seu destino final. Você não tem que arcar com a passagem. Eu não sei que você quer ir por conta própria, mas rápido. Mas eles falam assim, vou te dar uma passagem para o dia X. Pelo menos comigo foi assim. Então, desde ali, a parte chata foi até eu entrar. Depois que eu entrei, ela foi sim uma mãe para mim. Quando eu peguei a carta para ir para Boston, que eu cheguei em Boston, eles me trataram super bem. Eles falaram, tipo assim, na imigração, eles viram que eu tinha vindo do México. E aí me trataram super bem. Desde aí, é só... Depois ficou quanto tempo presa? 7, 7, 14, 7, 20. Mais ou menos, é, 20 e poucos dias. 20 e poucos dias. E aí você ia para Boston. Então, você ia para Boston para ficar na casa de alguém que você conhecia. Sim. Eu ia para Boston. E foi para lá que você foi. E quando eles liberam você, eles se devolvem... Você pega roupa nova, eles dão roupa nova, alguma coisa? Não roupa nova, roupa usada. Ah, sim, vale lembrar, para não suar que eles foram ruins. Lembrando que ruim foi eu que coloquei ali naquele meio. Mas eles não foram, não. Tipo, a gente ganha roupa limpa, a gente ganha sapato, meia, tudo lá no tempo que eu fiquei presa. É literalmente uma detenta, sabe? Você ganha tudo, uniforme, tudo. Suas coisas ficam no canto. Eu posso contar também um detalhezinho? Eu vim com ouro, da cabeça aos pés. Aqui tu pode contar o que você quiser. Tá bom, obrigada. Eu vim com ouro, da cabeça aos pés. Eu vim com pierce, com brinco, com cordão de ouro, com pulseiras. Vim com várias coisas de ouro. E todos os meus pertences foram devolvidos. Eu vou falar a minha realidade. Tem gente que fala, eu perdi minha mochila, perdi isso, perdi aquilo. Não, a minha realidade não foi essa. Roupas, talvez eles podem jogar fora. Mas quando você fala, não, eu tenho isso aqui que é de valor, eles vão te dar, não só guardar, eles te dão um termo, escrevendo, Joyce está deixando isso, 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 eu assino, eles assinam também, e onde eu vou, eu vou com aquilo ali, sabendo que se ele voltar para o Brasil, eles têm que me dar aquilo ali. Então, tipo assim, desde o momento que você é presa, você está dentro dos Estados Unidos, todas as suas coisas são resguardadas. As minhas foram, todas. E aí, quando eles liberam você, eles te dão uma passagem, te dão... Me dão uma passagem e uma data marcada para o meu retorno. Algum dinheiro para você comer, alguma coisa ou não? Não, não tive, não. E aí você foi para onde? Então, vá... Quanto dia depois, o dia que você saiu lá de Minas, da sua quebrada, até o dia que você colocou o pé em Boston? Ah, quase dois meses. Quase dois meses, essa viagem toda. Se não, dois meses. E aí, conta, tu chegou em Boston? Pronto, cheguei em Boston. Falei, pronto, cheguei na terra do tio Sam, no paraíso. Aí eu não sabia que aquilo ali era só uma preparação. Hum.